Bem-vindos à terceira entrevista com os futuros personagens da próxima aventura do RPG Next. Eu sou Rafael Batisario Luiz, do 47, e nesse episódio entrevistamos o personagem Outono Sereno, um clérigo da natureza humano com carisma bem baixo. Antes de iniciar o episódio, gostaria de avisar que esses futuros podcasts da próxima aventura serão enquadrados em um novo canal chamado Tarrasque na Bota. Esse canal irá reunir apenas episódios de aventuras de fantasia medieval. Um outro aviso é que em relação aos comentários acumulados e deixados por vocês nos episódios passados, em breve daremos uma resposta a todos de uma vez só, beleza? Um grande abraço e não se esqueça de continuar a nos escrever enviando seus comentários e feedbacks lá no site. Bom, e com vocês, nossa terceira entrevista. Para agora, vamos lá. Með完 oib withstand efeito informática. Defen drawing de, Morgan Evans, tá? Um grande abraço. Boa noite pessoal, estamos de volta com mais uma entrevista dos personagens futuros das aventuras Tarrasque na bota. Comigo hoje então, nessa noite maravilhosa, dessa lua, dessa vez nova, não uma lua cheia, que a lua cheia foi a semana passada. Com vocês então, não uma estação, mas uma pessoa, Outono Sereno. Por favor, Outono Sereno, se aproxime, sente aqui nesse rochedo. Boa noite. Boa noite. Desculpe, Outono Sereno, você poderia, por favor, aproximar o seu microfone da boca para poder, para que a sua voz, né, possa soar e ecoar. Bic o quê? O seu microfone, essa pontinha preta que a produção colocou, se chama microfone. Tá melhor. Isso, melhor, bem melhor. Boa noite, Outono Sereno. Como é que vai a vida? Estou vendo que você se porta de uma maneira bem serena, muito bom, muito bom. Que fantástico entrevistar uma pessoa serena aqui na noite de hoje. Bom, você foi convidado. Você é sempre feliz, assim? Sim, eu sou sempre feliz. Muito obrigado, com certeza. O nosso programa é sempre animado. A gente gosta de chamar pessoas animadas aqui e pessoas importantes para poder participar da nossa entrevista, que eu imagino que seja o seu caso, correto? Até agora eu não vi ninguém. Que fantástico, né? Não vi ninguém, é importante. Esse Outono Sereno, ele é extremamente sereno, né? Ele é extremamente sereno. É fantástico, fantástico. Você pode também fingir um pouco uma apatia. Fica a dica, Outono Sereno. Obrigado. Outono Sereno, me conta um pouquinho aqui sobre o seu jogador. Você pode falar, porque o seu jogador é o Sky. Ele te fez assim. Existe algum motivo por trás disso? Sim, sim. Ele não chegou a me contar o motivo dele, não. Mas eu entendo que ele quis criar o famoso Mimax de personagem. O que seria Mimax? Você pode ser mais específico para os nossos ouvintes que não entendem esse linguajar específico? Então, para vocês aí, pessoas do outro lado aí que não entendem esse linguajar, não sei se vocês estão ouvindo isso, Mimax é mínimo ou máximo. Então, os meus atributos são três mínimos e três máximos. Só os que importam. Ah, entendi, os atributos. Bom, a gente já chega lá nos atributos, aí a gente vai comentar sobre um pouquinho dos seus atributos, né? Mas antes de a gente poder falar sobre atributos físicos, vamos só dar um parecer para o nosso ouvinte. Bom, você é um humano, né? Visivelmente um humano. Me explica mais sobre a sua raça. Que observação. Você é bom nisso. Anos e anos de prática. Assim você me deixa sem jeito, Otono Serena. É, mas vamos lá. Você, o que que a sua raça, ela é uma raça humana qualquer, comum? Me fala mais sobre as vantagens de sua raça, então. É, hum, eu sou a raça mais comum, né, deste, de Faerun, desse lugar onde a gente vivemos. Eu sou do noroeste daqui, perto aqui da costa da espada. É, nós somos chamados de Damaran, e é isso. E você sendo um Damaran, isso te diferencia de outros humanos, de alguma forma? Ou é só um título? Não, somos um pouco diferentes. Temos uma pele mais clara, cabelos mais escuros, olhos marrons, castanhos. Entendi, entendi. E você, dentro dessa sua raça humana, você deve ter escolhido trabalhar com algumas características humanas. O pessoal que já nos ouviu nas outras entrevistas sabe que o humano tem uma opção, uma característica de raça, que é distribuir aqueles pontos, aquele ponto extra nos atributos, ou abrir mão desses pontos para escolher uma feat, ou um talento. Você sabe me dizer se o Rafael Sky... Qual das decisões o Rafael Sky tomou para te criar? É, pegamos esse humano hipster aqui, que é um pouco diferente do normal. Que página que existe? Você sabe me dizer que página que está o humano hipster, que o pessoal possa acompanhar em casa, se estiver nos ouvindo? Eu poderia dizer, se eu tivesse um livro aqui à minha mão, mas não. Se eu não me engano, é perto da página 13, deixa eu ver. As características são... Página 31. Mais um em dois atributos? Deixa eu chegar na página 31 para eu poder acompanhar. Só um minutinho, Otônio Sereno. Você já deveria ter feito essa pauta, hein? É, às vezes a produção falha, então não tem como fazer. Nesse mundo medieval, a gente não tem computador para poder acessar o livro, a gente tem que ficar folheando, né? Mas um dia você vai entender o que é isso. Pode continuar, Otônio Sereno, desculpe a interrupção. Então, nós ganhamos dois atributos, mais um, a escolha do criador, uma proficiência e uma skill qualquer, e um talento, também a escolha do criador. E esse talento, você já pode nos falar agora? É ele escolher o talento observador. Fale mais sobre isso. O que me torna um pouco mais perspicaz. Eu consigo notar que você anda muito cansado. Vejo que suas mãos estão tremas, anda tomando bastante energético. Na verdade, é muita edição. Então, não sei se você entende o termo. É um termo técnico aqui dos podcasts, da entrevista nossa, e faz parte do trabalho. São ossos do ofício, mas nada que a gente faz para agradar o nosso público. Muito olheira, muito olheira. Então, o seu feat é ser um bom observador, mas qual é a vantagem de ser um bom observador em termos de jogo? Não ser pego de surpresa. É uma coisa muito ruim, e como eu costumo andar muito sozinho, é bom você estar alerta ao seu redor. E não se faça de, não precisa ser tão humilde assim, autônomo sereno. Você pode, eu estou vendo aqui que depois a gente vai chegar lá, mas a sua inteligência é bem alta. Então, você não precisa ficar tímido aí diante da plateia. Claramente, você é uma pessoa que tem uma inteligência bem mais alta que a média. Você pode simplesmente usar os jargões técnicos que você precisar citar. Eu tenho certeza que quem estiver nos ouvindo e quiser ouvir essas informações, vai ouvir e vai entender. Nós temos ouvintes inteligentes. Então, voltando. O feat de observador, ele vai te conceder o quê em termos de jogo? Em termos de jogo? Mas o feat de observador, ele me deu, ele me dá a escolha de mais um atributo ou de inteligência ou de sabedoria. E mais cinco na percepção passiva, tanto de investigação quanto da percepção passiva. O que no total eu tenho 20. Ou seja, alguém tem que tirar mais de 20 para eu não perceber. E você tem alguma ideia, além da óbvia que isso é bom, do Rafael Sky ter feito isso? Com qual intuito você acha que ele te criou assim? Provavelmente por sabedoria ser o atributo principal para a minha classe, clérigo. Então, torna um personagem mais consistente. Entendi. E não tem nada a ver com andar por aí sem ser pego de surpresa por armadilhas. É pura coincidência. Claro que não. É pura coincidência. Entendi. É realmente para poder fazer um roleplay melhor. É isso? É, claro. O roleplay é o mais importante que temos nesse jogo. Para que criar combus e tornar o personagem melhor? Tá certo. Para que isso, né? Vamos continuar então aqui, eu estou no seriano. Já que você citou o ser humano, né? Você também citou logo em seguida a sua classe, que é clérigo. Mas antes de a gente poder aprofundar um pouco na sua classe, explicar o que significa um clérigo, né? Será que o clérigo é aquele padrezinho das igrejas que reza, né? Na verdade, para quem nos ouve e não conhece o mundo de fantasia medieval, um clérigo é muito mais do que isso. Mas segura as pontas aí, que já já a gente chega lá. Eu estou olhando aqui a sua ficha, e aqui diz que você tem um background, ou os antecedentes. Você saberia me dizer qual é o seu background, o título do seu background? Eu sou um ermitão, mas não esse que vem de um lugar distante, que anda por aí. Esse seria o outlander, né? O forasteiro. Eu apenas sou um estudioso que prefiro ficar na companhia de mim mesmo, pensando e tentando entender um pouco mais como funciona a divindade de nosso mundo. E com isso, você adquiriu, por tabela, um traço de personalidade, que eu vou ler agora aqui para os nossos ouvintes. Estou alheio à etiqueta e às expectativas sociais. Eu conecto tudo o que acontece a um grande plano cósmico. Sou absolutamente sereno, mesmo em face do desastre. Ah, que interessante. Fico pensando aqui, será que o seu nome vem disso? Falando em nome, esse nome é o nome dado por seus pais, criado por você, você foi apelidado disso? Eu fui a um nome que me chamaram em uma vila há um tempo atrás. Não me lembro muito bem qual vila que eu estava passando. E desde então passei a ser conhecido com tal nome. Não lembro do meu nome real. Interessante. Mas me diz um pouco mais sobre os seus traços de personalidade. É isso que você acabou de ler. Não entendo o que você quis dizer. O que você espera que eu fale. Bom, eu vou tentar facilitar as coisas para você, Antônio Sereno. Eu conecto tudo o que acontece a um grande plano cósmico. O que significa isso? Principalmente essa entrevista. Eu provavelmente estou aqui para ser testado a minha paciência. Mas eu consigo imaginar que é isso que o Silvanus quer e eu continuarei aqui. E quem é Silvanus? Você deve estar de sacanagem comigo. Silvanus. Deus da natureza. Ah, por isso que você se veste assim. Interessante, interessante, interessante. Palmas para o Antônio Sereno. Palmas para quebrar o gelo. O Antônio Sereno, vamos então passar para os seus ideais. E vamos analisar aqui. Se você se intrometer nos assuntos dos outros, apenas causa problemas. Filha da puta do ônibus passou na hora que eu estava falando. De novo. Ele se intrometeu nos seus assuntos e te trouxe um problema. É verdade. Se intrometer nos assuntos dos outros, apenas causa problemas. Isso é o ideal? Me explica mais como isso pode se tornar um ideal de uma pessoa. Estava lá e eu rolei. Saiu isso aí. Estava na lista lá do Hermitão. Você não, o Rafael Sky rolou. Isso, isso. Perdão. Você rolou e saiu esse ideal. Exato. E agora você está construído com esse ideal. E você vai ter que se virar com esse ideal. Então eu não me intrometo nos assuntos dos outros. Ah, porque isso causa problemas. É tipo aquele bordão. Briga de marido e mulher. Jargão. Ah, jargão. Desculpe. É porque eu tenho o meu bordão aí. Jargão. Jargão. Isso aí. Qual é o jargão? Mas você conhece, né? Qual é o jargão, caralho? Ah, você não conhece o jargão? Então. Briga de marido e mulher. Não se mexe a colher. Briga de marido e mulher não se mexe a colher. Ah, estou entendendo onde você quer chegar. Você conhece o Vern Verón? Acho que eu vi. Ele foi o que mais cedo, né? Isso, exatamente. Está ali na plateia. Nossa, ele toca muito mal. Acho que ele deve ter ido ao banheiro. Eu tive que colocar um pouco de folhas no meu ouvido. Estava insuportável. Como você conseguiu entrevistá-lo? Ele toca bem. Ele toca bem. Ele é um personagem. Mas não vamos falar dele agora. É um personagem fantástico. É nível 1, né? Depois você conhece. Conhece ele melhor. Vamos trabalhar um pouco. Deixa eu ler um pouco aqui para o pessoal que nos ouve. Os vínculos que você possui, né? Os bounds. Você entrou em reclusão porque você amou alguém que você não poderia ter. Ah, agora eu estou entendendo. Eu não quero falar sobre isso. Ah, tá. Ok. Não vamos sortar a barra com você. Não tem problema, autônomo sereno. Todos nós passamos por altos e baixos na vida. Porque aí não vou te julgar por isso. Quando a sua descoberta vir à tona, ela poderá trazer ruína ao mundo. Hum... Meu Deus do céu. Que descoberta terrível que pode ser essa, hein, autônomo sereno? Você está pensando em destruir esse mundo que a gente vive, autônomo? Autônomo sereno, hã? Conte para a gente, hã? Hã? Não eu. Mas eu sei de alguma coisa que poderá destruir. Entendo, 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 entendo. Bom, você pode compartilhar isso conosco ou o seu alinhamento neutro não dá a mínima para isso? Na verdade eu não posso compartilhar agora, pois a minha descoberta ainda não está à tona. E você sabe como é, né? Eu imagino que você saiba. Você não pode contar todos os detalhes para Meles Mortais. Eles não entenderiam a capacidade do que... e o glamour que isso poderia trazer. Hum, glamour. Então você se importa com isso. Tá. Talvez isso esteja refletido nas suas fraquezas, mas vamos lá que a gente já chega lá. E o último vínculo seu aqui pela lista é o seu isolamento te deu um gratadinho. Ele está isolado. Te deu um grande insight sobre um grande mal que somente eu, você no caso, pode destruir. Que é destruir a hipocrisia das igrejas. Polêmica. Polêmico. Polêmico. Interessante, Outono Sereno. Você tem esses vínculos, mas me parece ser uma pessoa bastante sofrida. Você gostaria de comentar sobre isso? Não. Não, você não é? Não, não gostaria de comentar. Ah, perfeito. Não tem problema, não tem problema. Ah, pessoal, no final da entrevista a gente pode dar um abraço no Outono Sereno, que ele vai gostar. Você está precisando de um abraço no Outono Sereno? Você está precisando de dormir. Minhas mãos estão tremendo, mas ainda eu posso usar elas, hein? Eu posso fumar? Sim, claro, estamos a céu aberto, não tem problema algum, fique à vontade. Fraquezas. Agora é o momento do Outono Sereno abrir... Nossa, a gente enxergar dentro do coração do Outono Sereno. Aqui não temos segredos. Você é dogmático em seus pensamentos e filosofia. Significa que você segue dogmas. Não seriam dogmas esses religiosos? Seriam, Outono Sereno? Não sei o que o Sky quis dizer com isso. Eu não me acho um dogmático. Você me achou dogmático até agora? Não. É verdade. Você já dita. Provavelmente não. Mas esses dogmas fazem parte de suas fraquezas. Então significa que se são fraquezas, são coisas que existem. E a outra fraqueza é... Você deixa a sua necessidade de ganhar argumentos, ofuscar quaisquer amizades e harmonia. Que fantástico, Outono Sereno. Você é realmente como a sua ficha está escrita. Parabéns. Então, merece salve de palmas. Mas eu posso te dizer uma coisa, Outono Sereno. Faça chuva, faça sol. Seja triste, seja feliz. Tenha problemas ou não. Seja leal ou caótico. Nós, no mundo da RPG, adoramos os personagens e abraçamos a causa do jogo. Você está em casa. Bom, vamos então agora falar um pouco sobre a sua... Seus atributos físicos, né? Já que você estava citando sobre um pouco de combo, combar... Você usa todos esses atributos que o Rafael Sky te deu para poder utilizar no mínimo máximo, min max, né? Eu estou observando aqui. Claro, pela sua roupa fica um pouco difícil de analisar, mas... Você é uma pessoa com força 8, abaixo da média. Destreza 8, abaixo da média. E, pulando lá para baixo, um carisma 8, também abaixo da média. Todos têm uma penalidade de menos 1. Quem está sendo dogmático agora? Ah, não, mas eu sou mestre. O mestre é dogmático. E eu percebo que esses três atributos seus te fazem abaixo da média. Olha, não me entenda mal, eu não estou te diminuindo, tá? Mas eu entendo muito bem, né? O carisma, a força, a fraqueza. Agora, eu queria entender o seguinte. Por que Constituição 16, Inteligência 16 e Sabedoria 16? Sendo que um clérigo... A sabedoria eu estou entendendo. Mas por que a inteligência 16? Eu precisaria somente da sabedoria. Mas, como eu não poderia colocar a sabedoria acima de 15, pelas regras do sistema, nas compras de pontos, então a sabedoria não poderia subir para 20, que era o objetivo dele. Então, Constituição para ter um pouco mais de resistência para sobreviver. E só restou a inteligência, que é a única coisa que importa nessa vida. Muito bom! Você poderia considerar uns pontinhos em carisma aí, que você é bem engraçado, hein? E sabedoria, claro, para você fazer as suas magias. Vamos, então... Existe mais algum tipo de comentário que pode ser feito aqui? Outono Sereno, que eu estou pulando. A gente pode seguir um pouco para falar sobre a sua classe, que é clérigo. Faça como preferir. O clérigo, então, se encontra na página 56 do livro do jogador. Muito bom esse chá, hein? Muito bom esse chá, hein? Muito obrigado. Produção, você está se agradecendo por Outono Sereno? Isso, não agradecer a você. Agradecer quem fez o chá. Dona Neuze, né? Dona Neuze, conheci ela ali na cozinha, ali atrás, mais cedo. A dona Bete. É só eu entendi a piada, mas tudo bem, vamos lá. Nós temos, então, clérigo. Vamos direto para o clérigo, que é o que se trata nosso Outono Sereno. É um clérigo. aqui na página 56, diz que são curandeiros e guerreiros, são agentes divinos, ou seja, manipulam, resumidamente falando, a vida da sua forma mais simples, são padres, chamados por alguns de padres, e através de sua reza e sacrifício divino, conseguem obter força e magia para levar para qualquer tipo de desafio que a vida possa te trazer. Desculpa. Opa, saúde. Otono Sereno, aqui diz na página seguinte, que na tabela do clérigo, que no nível 1, desculpa, vamos voltar um passo aqui. Características de classe. Você está perdido aí, cara, você está perdido. Eu falei para você fazer a pauta. Me perdi um pouquinho aqui. Características de classe. Bom, o número de pontos de vida de um clérigo são 8 pontos. Base, o dado de 1D8. Não, não, isso, isso. Perfeito, 1D8. 1D8. E no primeiro nível você tem esse valor maximizado, que é 8, e você vai ter mais o seu bônus de constituição, que é 3, te concedendo, então, 8 com 3, 11 pontos de vida. Você apõe isso, hein? É, muito obrigado. Inteligência do mestre. Inteligência em fazer contas matemáticas de soma e subtração. É muito útil na mesa. Continuando aqui, a gente vai para o campo das proficiências, onde diz que você é capaz de usar armaduras leves, armaduras médias e escudos. Então, me diga, aqui está um pouco escuro, por causa que hoje é lua nova, eu não enxergo muito bem aqui, apesar das tochas estarem acesas, eu não consigo enxergar bem que tipo de roupa você veste. Você poderia um pouco descrever, já emenda, viu, Torno Sereno? Torno Sereno, fale um pouco para a gente as suas escolhas de armadura, de armas. Tudo bem, eu uso esse pedaço de madeira aqui para caminhar. Desculpa, Torno Sereno, você se importa em levantar e vir um pouco mais para a luz e dar uma voltinha para a gente poder te observar melhor? Sim, me importa, eu estou bem confortável aqui. Eu uso essa bengala aqui para caminhar e eu tenho roupas comuns, eu não preciso de nada mais do que isso. E uma armadura de uma cota de malha pesada para me proteger de ataques ou esses lugares ermos onde eu caminhei é bem perigoso. Uma vez uma flecha, ah, vocês não estão interessados, eu também tenho essa capa, para me proteger do frio, em alguns lugares, uma vez que eu teve uma nevada. Enfim, essa capa e... E só, não preciso de mais nada. Ah, sim, o meu escudo. Está aqui atrás do sofá. Esse banco de pedra. Aqui, esse meu escudo. E eu já uso o símbolo divino aqui no escudo. O que me permite batalhar com o escudo e conjurar magia ao mesmo tempo. É uma boa prática que eu aprendi em uma vila. Esse símbolo que tem na frente do escudo é o símbolo do seu Deus? Sim, Silvanus, isso mesmo. Silvanus, mas o que é? Uma cabeça? Não estou entendendo direito. É uma folha. Você é bem ruim a observação mesmo. Está escuro, né? Desculpa, eu sou humano. Lembre-se que eu não tenho Dark Vision aqui. Eu também sou humano. E eu não estou... Nós fazemos parte de um quarto do livro de regras que não possuem Dark Vision. Perfeito. Então você está vestindo uma cota de malha. Você tem o seu escudo com o símbolo do seu Deus Silvan, que é uma folha. Silvanus. Silvanus, desculpe. Silvanus. Podia ser Silvio Santos, também podia combinar bem, né? Vai dar uma quebra na... Fazer um pouco de gracinha no seu personagem, mas... Ele é realmente o meu rei, se eu fosse Carlos Alberto de Nóbrega. Acho que você precisa participar da Praça Nossa, deve estar no programa errado. Vamos continuar aqui então, Ottono Sereno. E as armas? Quais são as armas que você porta nesse exato momento? Ou isso que você está carregando é uma arma ou é só um apoio? Só o meu cajado. É o meu apoio, mas... Em momentos difíceis ele pode se tornar uma arma bem mortal. Você quer que eu explique? É um cajado? É um galho? É, sim. Eu sou um clérigo da natureza, do Deus Silvanus. E eu aprendi um truque com um druida, que eu consigo transformar esse cajado numa arma bem... Vamos dizer, útil. Como, por exemplo? Bom, ele passa de um D6 para um D8. Desculpa, eu não compreendi. Magia. Ah, você tem poderes mágicos também. Sim, aprendi com um druida. Ah, entendi. Tá, tá, tá. Agora entendi. Os clérigos fazem magia. A gente não chegou lá ainda. Então tá. Por essa inesperável. Eu achei que vocês só rezavam e... Enfim, achei que fosse só uma conversa com Deus. Ah, tá. Então vocês possuem magia também. Então, pera aí que a gente já chega lá. Segura as pontas aí, eu tô no sereno. Vamos fazer o seguinte? Está com sede, eu tô no sereno? Se puder trazer mais chá, eu acabei já com esse aqui. Nossa, eu também tô. Vamos tomar um chazinho. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. A gente volta já, beleza? A gente fuma um e toma um chá. Estamos de volta então aqui com esse fantástico aventureiro, futuro aventureiro das aventuras farrasse na bota. Vai, vai. Se eu for perder tempo aí me aventurando nesses assuntos dos outros, eu tô fudido. É, na verdade... O mundo vai estar fudido. Eu, como mestre, estou preparando uma aventura onde provavelmente você irá participar dela. Como? Eu ainda não sei. Então esse é o intuito dessa entrevista. Agora faz todo sentido. É, esse é o intuito da entrevista. Você não sabia disso? Ou o Sky não comentou com você? Não, ele não me avisou. Não, ele só mandou eu vir aqui. Eu tenho uma... Eu acho porque ele não te avisou. Eu até tenho uma leve noção. Talvez ele tenha ficado irritado com você e não... Talvez ele tenha tentado falar pra você e você foi grosseiro com ele. Você já chegou a pensar nisso? Será que você não foi meio da pá virada, não? Não. Conhece a expressão do mundo moderno, grosseiro, não? Não, eu não sou grosseiro. Poderia dizer rudimentar. Grosseiro, não. Rudimentar, essa é a palavra correta. Mas não vamos deixar os nossos ouvintes esperando por muito tempo. Vamos voltar aqui logo pra pauta. Vamos lá, então. Agora tem pauta. Vamos na pauta. Agora tem pauta, que é o livro. Voltando aqui na página 57 do Livro dos Jogadores, nós temos aqui as proficiências. Você tem habilidades de saves, né? De salvamento em sabedoria e carisma. E agora eu pergunto. Apesar de você ter essa habilidade de salvamento em carisma, por causa da sua penalidade, você, né... Não tá combando. Onde que entrou o Minimax aí? Não serve pra nada esse carisma? Um save de carisma serve. Um save de carisma serve. Um save de carisma... Um save de carisma... Sabe o que é um save de carisma? Uma falha num save de carisma pode acontecer? Pode levar você a... O que pode acontecer com você numa falha de save de carisma? Me conte. Suponha que você encontre uma criatura que jogue um... Um charm person. Sabe quem que tem um charm person aqui na plateia? O Vern Veron. Então imagina que o Vern Veron faça uma magia de charm person, ou seja, enfeitiçar pessoas em você. Você tem uma chance menor de conseguir ser bem sucedido nesse salvamento. Significa que você pode acabar sofrendo o efeito dessas magias com mais facilidade. Então o Minimax aí do seu personagem talvez tenha algumas falhas que o Sky não tenha percebido. Será? Será que sim? Será que não? Você devia prestar mais atenção. Eu estou aqui só refletindo um momento. O charm person, pelo que eu me lembro, é o wisdom. Não o carisma. Hum, você fez a lição de casa. Ah, sim. Bom, como eu falei, eu fui bem informado que carisma é um teste que não é utilizado. Hum, entendi, entendi, entendi. Bom, vamos ver. Quem sabe o mestre não muda as regras, hein? Seria muito mal da parte dele. Otono Sereno, me responde aqui então. Quais as duas habilidades o Rafael Sky escolheu para você? As perícias. De acordo com a classe? De acordo com a sua ficha de personagem. Ah, eu tenho bastante perícias, mas cada uma vem de um lugar. Ah, ok, entendi. Quais as duas entre história, insight, medicina, persuasão ou religião? Qual dessas? Isso foi intuição e medicina. Ah, o insight, que é a intuição e a medicina. Isso. Interessante. E o... A medicina... Por eu ser um clérigo da natureza, eu ganho também sobrevivência. Que é um bônus de skill por ser um clérigo da natureza. Isso, eu poderia escolher entre sobrevivência e natureza e mais... Ou carisma com animais. Ninguém quer falar com animais. Entendo. Nem você que é da natureza gostaria de falar com animais? Não. Vamos continuar então aqui. Você já nos apresentou suas armaduras e armas. E a gente acaba entrando agora nas habilidades mágicas que você possui. Assim como o Ververon, que era o bardo, que a gente entrevistou. E o Sandoval Miles, que era o feiticeiro. Você também produz cantrips. Você pode conjurar ou realizar magias que se chamam cantrips. São magias de nível zero. Você poderia apresentar pra gente, fazer uma pequena demonstração das magias que você possui? Minha magia é um pouco diferente desses que você acabou de falar. Minha magia não é natural. Eu sou apenas um canalizador divino. Quem provém é magia. É Silvanus. Ah, eu não entendi. As suas magias não são magias. Não, não sou eu que faço. Eu sou apenas um canalizador. Ah, compreendi. Você é um canal. Isso. Você é um canal pras magias do deus Silvanus. Isso. Nós somos agentes divinos. Tá, mas ainda quem controla é você. Parcialmente. Certo. Você controla quando usar ou criar esse tipo de coisa. Sim. Você controla a ação das delas. Ok. Me diga uma coisa então. Quais são os cantrips que você sabe? Um deles é o que eu aprendi com os druidas. Que é o Shangri-La. O nome correto é Shangri-La, mas eu não consigo perder essa piada. Que transforma o meu bastão de caminhar em uma arma letal. E que me permite usar sabedoria no ataque. O que é muito útil. Então eu não preciso dos meus atributos. Nem força, nem destreza para combater. Desculpa, mas é possível de demonstrar essa transformação do seu cajado para que a plateia possa observar? É, é possível. Por favor, levante-se. Pode mostrar, pessoal. Uma salva de palmas para o Sono Sereno. No seu momento demonstrativo de magias. Pronto. Como vocês podem ver, o cajado se transformou. Vocês não vão notar a diferença. Enfim. Ele agora está em uma madeira bem mais rígida. E é isso? Ele sobe com uma madeira mais rígida? É, calma. Agora é um D8 de dano. Olha que maravilha. É um cantrip fantástico. Agora, me diz uma coisa, o Sono Sereno. Eu cheguei a fazer essas perguntas para os outros convidados. E ao realizar esses cantrips, você faz isso à vontade, né? Mas eu digo, quais são os... Você precisa falar, gesticular. Eu ouvi palmas no fundo, você fez pequenas palmas. Isso faz parte da magia? Ou não? Eu não fiz palmas. Eu bati o cajado no chão. Ah, entendi. Desculpa, eu estava aqui longe e não percebi. Eu não consegui enxergar direito. É a luz nova de hoje. Eu já entendi que você tem uma percepção baixa. É, provavelmente. Provavelmente. O meu criador, o mestre dos mestres... É isso, vai causar bastante problema para você. Se você estiver mestrando aventura e não prestar atenção no que os jogadores estão fazendo. É verdade, vai causar bastante problema. Pode causar. Mas o mestre se vira na hora. Não tem problema nenhum. É. Poder é outra coisa. A gente reza para os deuses do RPG. Eles nos ajudam. E os ouvintes também, quem sabe, eles podem nos corrigir após as publicações dos podcasts. E a gente volta atrás e compensa os jogadores. Mas voltando aqui no bate-papo. Então, ao realizar essas magias, nesse caso o Shangri-La, basta você bater o cajado no chão para poder funcionar. Ou você pode transformar sem bater o cajado no chão. Eu gosto. Eu acho legal. Mas é necessário ou não é necessário? Sim. Eu deveria estar te explicando exatamente. Você quer saber como funciona a magia? Você quer que eu te ensine como faz? Eu só queria entender se a magia envolve componentes verbais, somáticos, materiais. Claro, claro. Como toda magia, Shangri-La envolve. Quais? Você grita Shangri-La, bate o cajado no chão e levanta. Pronto. Ah, mas é que eu não ouvi você falar Shangri-La por isso, entendeu? Não ouviu? É, eu não ouvi você falar Shangri-La. Foi por isso. Então, possivelmente, eu não fiz a magia. Bem que eu não notei diferença nenhuma nesse cajado. Mas você jura de pé junto que o cajado seu muda? Shangri-La! Olha. Perfeito, eu fico imaginando, Otano Sereno, você, talvez não seja muito eficaz você transformar o seu cajado de 1D6 para 1D8 dentro de uma masmorra, gritando Shangri-La. Eu acho que não vai, 1D8 não vai compensar muito os três encontros que você vai atrair para cima de você. Vai ser muito bom. Esse mini Max aí que você está pensando vai ser mais mim do que Max, cara. Desculpa, Sandoval. O Sandoval aqui na plateia está aqui nos acompanhando na noite de hoje. Queria fazer algum comentário? Sandoval! 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 Eu só ia comentar que... Cando imortal! Um entrevistador com capacidades mundanas como você não ia entender certas coisas, isso é natural. Isso é coisa de Caster. Ah, entendi. Faz parte da piada dos... É piada de quem joga com um personagem mágico, é isso? Eu não sou mago, sei que você entendeu, eu sou um clérigo. É verdade. Piada dos casters. Isso. Sim, sim. Acho que isso merece uma salva de palmas para o mestre que agora acertou, né? Eu sei. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Voltando, continue. Nós temos aqui uma outra magia chamada orientação. Essa magia chamada orientação... Eu sugiro depois para você, eu estou nos esperando, conversar com o Rafael Sky, por mais que seja difícil essa comunicação entre vocês dois, de manter os nomes das magias em inglês na ficha para que nos facilite depois o mestre dos jogadores a encontrar as referências das magias nos livros. Ah, ele falou que vai ser tudo colocado no Map Tool, ele vai ter um retrabalho para fazer essa ficha, então ele deixou como está mesmo. É, porque a gente vai usar, não sei se ele comentou, a gente vai usar uma ferramenta... Para eu poder explicar melhor, imagina uma bola de cristal, onde você olha para ela e você vê um mundo em miniatura lá dentro, tá? Então lá dentro existe esse mundo onde a gente controla as coisas, que são vocês, que vão ser controlados por lá. Eu como mestre tenho esse poder e os jogadores também. E lá dentro a gente consegue acessar uma série de informações como esse livro que você está vendo aqui, né? E nesse livro tem a lista de magias. Então é interessante, como a lista de magias está em inglês, os nomes estão em inglês, é interessante para a gente não perder a referência de uma possível leitura, orientação, e falar, ah, estou usando agora a magia Shangri-La, por exemplo, igual que você gritou agora há pouco. Pô, peraí, 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 como é que funciona essa magia Shangri-La a gente esqueceu? Onde que está isso na página tal? A gente pode se perder porque a gente não acha Shangri-La, a gente vai achar por ordem acadêmica. Mas vai estar tudo automático lá, ele falou que essa ferramenta é bem boa assim. É bem boa, mas ela está automática em inglês, não em português, entendeu? Então talvez tenha que só escrever algumas palavras em inglês para a gente não se perder por lá. Beleza? Mas vamos voltando aqui, orientação. Eu aviso a ele, eu aviso a ele. Por favor, por favor. O que que seria essa magia sua de orientação? É um truque que nós clérigos usamos que permite que o nosso Deus forneça uma ajuda e uma orientação para os nossos aliados ou até a nós mesmos a realizar algum tipo de tarefa específica. Em outras palavras, para que você possa entender, te dá um D4 em qualquer teste de habilidade. Um teste de habilidade seria um teste de força, um teste de destreza? Qualquer teste de habilidade, isso. Ah, não de perícia, não de skills. Perícia é um teste de habilidade. Ah, também é um teste de habilidade? Sim. Perfeito. É como se fosse, parece uma inspiração bardica, né? Só que em vez de um D6 é um D4. Exatamente, mas é infinito porque é um truque que eu posso fazer todo turno. Então, voltando, era o Guidance, né, a orientação. Ah, a orientação é Guidance? Isso. Ela é uma magia que consome uma ação e é uma magia de toque. Ou seja, eu preciso encostar um aliado ou em mim mesmo. E eu preciso manter uma concentração de até um minuto até que essa pessoa faça esse teste de habilidade. Entendi. Que pode ser tanto de atributo quanto de perícias, de skills. É um teste de habilidade, isso, exato. É... Eu tô vendo aqui o Pequenos Reparos e... É... Eu acabo fazendo isso muito por conta do meu bordão quebrar. Não é que você sabe, né? Mas, desculpa, deixa eu te interromper. Desculpa te interromper. Qual que é a tradução do Pequenos Reparos? Porque pra quem tá nos ouvindo em casa e quiser verificar no livro... É Menzin. É, porque ele vai querer procurar no livro em inglês, entendeu? É só ele aprender inglês. Esse ouvinte nosso joga RPG e não sabe inglês. Esse é o Outono Sereno, pessoal. O personagem que vai acompanhar vocês na próxima aventura. Odeiem ele se vocês quiserem. Odeiem ou amem-o, né? Não existe meio termo. Tanto faz pra mim. Pequenos Reparos. Pequenos Reparos é... Poderia ser Small Repairs. E aí? Como é que ficaria o inglês? Mas é Mending, né? Ok. Exato. Me explica um pouco como é que funciona essa magia. Se algum item mudando, eu posso consertar ele caso algo aconteça. Por exemplo, o meu bordão como costuma muito quebrar. Quando eu acabo sendo atacado e uso ele pra atacar. E eu tenho que acabar consertando ele. Ou a minha bolsa lá costuma rasgar quando eu passo entre os espinhos. E eu posso acabar consertando. Fazendo pequenos reparos nesses itens. Eu entendi. A gente, umas semanas atrás, usamos um bloco de feno. Não sei se consegue. Se você olhar ali pra sua direita... Eu reparei. Tem um bloquinho de feno por causa do templo. Ele deu uma desmanchada. Seria possível, de certa forma, reverter esse bloco de feno à sua forma original? Com essa sua magia pra efeito de demonstração pro nosso público? Não porque ele não é um objeto. A gente teria que quebrar alguma coisa pra você consertar. É isso? Isso. Eu posso... Show. Eu não vou conseguir quebrar meu bordão. Não se preocupa com isso. Vou te jogar esse copo longe. Só uma coisa. Precisa de... Precisa de fazer... Proferir palavras? É somático? É verbal? Pronto. Agora está reparado. Sim. Eu proferi palavras aqui. Além de fazer alguns movimentos, eu precisei usar alguns... Isso é muito técnico. Você não precisa saber. Enfim. Ok. Sem problemas. Muito bom. Muito bom. Parabéns para o copo restaurado. Passando pra próxima magia de Kentris. Fogo sagrado. Fica imaginando. O que seria um fogo sagrado? Um fogo com uma auréola. Fica imaginando. Fica imaginando. E não é que o tono sereno tem um senso de humor negro, mas tem um senso de humor muito bom. Fantástico. Muita gente vai gostar de você, o tono sereno. Muito bom. Mas agora falando em termos técnicos. Falando em termos técnicos. O que seria um fogo sagrado? Como eu falei. Em momentos de necessidade, nossos... Nós, agentes divinos, temos a ajuda de nossos deuses. Então, passa pra gente uma pequena demonstração desse fogo sagrado. É possível antes disso? Claro. Se prepare. Pessoal, afastem. Afastem. Parabéns ao fogo sagrado. É a primeira vez que eu vejo um apresentador que grita parabéns depois de ser queimado ao vivo. Você não jogou em cima de mim. Outra. Você pode jogar à vontade em cima do mestre. O mestre é uma representação praticamente divina. Não é afetado pela magia dos personagens. Então, se eu trocar os silvanos pra mestre eu tenho um bônus? Não. Você vai tomar penalidade. Droga. Doutor Seriano, aqui eu também estou vendo na sua lista que você tem várias magias de nível 1. E é uma lista bem grande. E tem algumas bolinhas pretas na ficha que indica que você preparou essas magias, correto? Sim, correto. Como clérigo, nós sabemos todas as magias permitentes que a igreja nos passa. Nós, como clérigos, fazemos um vínculo sagrado ao... Então, nós oramos e pedimos auxílio por alguns tipos de magia a cada dia. Então, nós temos que escolher algumas magias diárias. Então, dependendo de onde nós estamos indo, poderíamos manipular essas magias para o nosso benefício. Por exemplo, nós podemos ter magias de detecção de veneno, doença. Então, se você vai a uma festa, de nobres principalmente, é bom ter essa magia preparada. Que é o que você tem preparada no momento atual. É claro que você acha que eu tomaria esse chá sem gastar essa magia. Não discordando da Dona Neuza. Espera aí. Você estava me dizendo que você realizou esse feitiço. Ou seja, você canalizou através do seu corpo a magia de seu Deus para poder fazer uma magia em cima desse chá que você está tomando. E a gente nem percebeu? Foi antes, sim. Interessante, interessante. Nós temos aqui, então, a Benção, que é a Bless. E você poderia explicar rapidamente o que essa magia faz? Sim, sim. Essa é uma ação que eu consigo... Meu Deus abençoa até três criaturas. A minha escolha, em uma área pequena, à minha volta, de apenas nove metros. E isso concede a qualquer momento... Eu preciso estar em concentração, então eu não posso usar ela ao mesmo tempo que o Guidance. Então eu só posso escolher uma magia de concentração. Então até um minuto ela também consegue um D4, só que ao invés de ataques de habilidade, é apenas para... Ao invés de testes de habilidades, é apenas para ataques e testes de salvamento. Saving Drones. Ela é parecida mecanicamente com o Guidance, que é a orientação, só que ela tem um outro objetivo. E acerta até três criaturas, isso. Ah, que legal isso aí. Pena que você se encontra sozinho, sem quem compartilhar essa sua magia. Escudo da Fé, ou Shield of Faith, é uma magia de proteção, eu imagino. Exatamente. Basicamente ela funciona... É uma ação de bônus, então a qualquer momento, se ela acabar sendo atacada de surpresa, eu consigo castar essa magia, me concentrando mais dois na minha armadura, na minha CA. Muito bom. E por fim, essa eu deixei por último para você demonstrar para a gente. Relâmpago guiado, mas porque tem um barra em infringir ferimentos, é a mesma magia? Não, são duas magias diferentes, mas como são as magias de causar dano, o Sky preferiu, por conta do espaço limitado que a ficha tem, permitir ficar no mesmo local. Assim como os de detecção também estão no mesmo local, como detectar magia... Ah, agora compreendi, então são mais magias preparadas, só que como elas são parecidas, elas foram aglomeradas na ficha. Isso. Então, a magia de detectar magia é um tipo de magia, detectar bem ou mal é outro, veneno e doença é outra magia. Perfeitamente. Infligir ferimentos é um tipo de magia que você causa ferimentos, esse eu não vou pedir uma demonstração por motivos óbvios, a gente não quer ver ninguém ferido aqui na plateia. Mas, o relâmpago guiado, que é o Guiding Bolt, é isso? Exatamente. Elas são magias mecanicamente parecidas, o Infligir ferimentos causa um pouco mais de dano, na média, ele é 3d10 de dano, só que ela é toque, então você precisa encostar para causar esse ferimento. Já o Guiding Bolt é até 60 metros de distância e causa 4d6 de dano. É possível você fazer uma demonstração e mirar naquele bloquinho de feno ali no fundo e acertar ele para a gente ver? Não pode mais sem você? Pode. Não surtirá efeito, mas pode. Né? Já que vamos demonstrar poder aqui... Me transforme num Zeus. Foi mal. Alguma coisa deu errado na magia? Não, foi mal. Eu imaginei você com a porta de uma barba branca. Cara, eu estou com os braços abertos olhando para cima, de verdade. Exato, me transforma no Zeus. Eu estou olhando, eu estou olhando para cima. Eu não só interpreto, eu entro no corpo do personagem. Sim, sim. Parabéns, que ótimo! Muito bom! Bom, por fim, para a gente fechar essa entrevista com o Otônio Sereno, uma das características do clérigo no primeiro nível é a escolha de um domínio, correto, Otônio Sereno? Sim, diferente das outras classes, nós temos essa variação logo desde cara no primeiro nível. E entre os domínios que nós temos para escolha são o domínio do conhecimento ou knowledge domain, o domínio da vida, o life domain, o domínio da luz, light domain e o domínio da... Desculpa, tem o domínio da natureza, o domínio da tempestade e o domínio dos truques, do trickery. O domínio dos truques. E ainda o domínio da guerra. Nossa, quanto domínio! Qual desses domínios o Rafael Sky acabou selecionando para você, Otônio Sereno? Como eu disse inicialmente, eu sou um clérigo da natureza. Ah, mas o que a escolha de um domínio clérigo da natureza te concede? No nível 1, para a gente não estender o nosso papo. Algumas magias adicionais naquela lista de clérigo. A comoda natureza. Nesse caso eu estou vendo aqui, é o animal friendship. E falar com animais. E falar com animais, speak with animals. Além disso, uma skill entre falar com animais, conhecimento da natureza ou sobrevivência. Que você escolheu sobrevivência, ou Sky escolheu sobrevivência. A proficiência com armaduras pesadas, e é por isso que eu uso uma chainmail. Ah, interessante. Muito bom. E aqui também diz que você... Ah, tá. Isso significa que você é um acólito da natureza. Exato. Ah, muito bom. E isso fecha então a sua proficiência no nível 1, perfeito? Perfeito. Sandoval, então para a gente poder fechar a entrevista de hoje. Você possui uma pequena estatueta de marfim de uma imagem. Sandoval, agora está cometendo erros de nome, entrevistador. Você falou em Sandoval? Sim. Desculpa, eu estou achando que... Será que o seu raio me afetou? Será que o mestre pode ser afetado por raios e não sabe? A eletricidade aqui pode me afetar, de alguma forma. O que significa uma estatueta pequena de marfim de uma imagem? Que imagem seria essa? O Cafulu. Eu tenho um deus antigo. Veio como um trinket. Quando você faz a ficha, você rola, você vai ter um objeto especial. Veio uma tatueta de um deus antigo. Vem de ferro, mas eu troquei para o marfim, porque o marfim é mais bonito. O marfim é mais bonito. E é só um objeto que você gosta de transportar? Não tem nenhum significado? Provavelmente vai ter algum significado com a grande descoberta que eu tenho a partir do meu background. Mas isso é futuro, papo futuro, para uma outra conversa talvez, ou para a aventura, certo? Para a aventura. Sandoval, você tem... Sandoval de novo. Sandoval... Sandoval. Sandoval... Eu vou me retirar, irmão. Sandoval. 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 você gostaria de falar mais alguma coisa antes que a gente possa terminar a sua entrevista? Dona Neuza, você é o cara. Muito bom esse chá. Parece cerveja. É isso? É isso? Cadê aquele bar do Magrela pra tocar antes? Aquela flauta ruim pra caralho. Bota esse bicho pra tocar aí. Com esse, então, foi o Sandoval. O mano... Que Sandoval, cara! Cara, bicho, tô saindo. Adeus. O Tonos Sereno. Colou o meu limite. Consegui retar o Tonos Sereno. O mano hipster, clérigo da natureza. Uma salva de palmas pra eles. Pra ele, desculpa. Ele é um salva. Sky, a Bete tá falando alto, hein? É, eu sei. Tá foda. Assim, na boa, assim. Tá foda falar com vocês falando. É, só fala pra baixar um pouco o volume. Vou guardar mais tempo ali. Depois a gente fala. Vocês podem ficar dentro do quarto falando. O corpo fez mentira. É só ir pro quarto. É, eu tô no personagem ainda. Não sou eu falando. Tô no personagem ainda. Tá gravando. Tá gravando. Pra falar. Papai, eu vou editar. Vai, vai editar. Tá gravando. Tá gravando. Vocês são um saco. Vocês são um pé no saco. Eu quase morri há dois dias. Tá? Tô chato. Não tá gravando nada. Tá não, tá não. Dois dias? Como assim dois dias? É, a gente se levou lá pro hospital. Tava morrendo de pneumonia. Tava tomando cheio de antibiótico aqui. Antibiótico, corticoide. Corticoide, bombinha de asma. Compramos um negócio de banquete aqui. Qual o nome? Que negócio que você tá usando? Nebulizador. Cara, você usa o supostório na boca. Caralho, que porra é essa, velho? O Mendy não funciona? Não, o Mendy não serve pra consertar o pulmão. Não era um pequeno reparo. É um reparo muito grande. Ô, Bete, não fica assim. Depois que parar de gravar, o Sky vai te dar atenção. O Rafael falou aqui que não fica assim, não. Que depois que a gente terminar de gravar 3 horas da manhã, eu vou te dar atenção. Não falei isso, não. Morra! Não falei 3 horas, não. Tomara que você morra com o fedor do Tarraski na bota. Ela é o seu henchman. O henchman do Tona Serena é assim. É, vamos voltar, vamos voltar. Agora vai ser foda. Não, é o Star Scream pro Megatron dele. É. Vamos lá pra gente fechar as magias. Aí acaba, aí acaba, aí acaba. Eu tava ruim, Dio. É fogo sagrado isso. Calma aí, tem que fazer. Nossa, é muito chato ser chato. Calma aí. Morram, seus bastardos. Ué, se é muito chato ser chato, você vai ter que achar ser legal. Eu vou ter que achar o meio termo ainda. Foi o que eu te falei. Eu não fiz ainda o balanço ali das paradas. Tanto que eu quero, desculpa, falar com você exatamente o que o meu personagem vai saber. Pra saber exatamente o que... Como interpretar mais na aventura. Não vai ser chato. Olha só. Não, não, não. Eu quero chegar num nível mais... Mais... É... É... Elegante da chatice, entendeu? Ah, tá. Isso é difícil de fazer. Só que, olha só. Deixa eu ver a palestra, Rafael. Como arrumar tempo para jogar. Ferrando com a vida da sua namorada. Esquecemos de falar isso na palestra, viu? É verdade. Deve ter colocado um PS no final. Exato. Foda-se o seu filho. Pra que você quer ter filho? Quem mandou ter filho? Você fudeu. Não tem mais o campo jogar RPG. O seu filho agora chama Tarasco na bota. Seu filho agora se chama Tarasco na bota. O Sky. Tarasco tem que ser mais fofinho. Tipo aqueles de como treinar seu dragão. Porque ele tá na bota, no chaveirinho. É, eu concordo. Só que tem que ilustrar. Quem vai ilustrar o cacete? Você vai fazer ilustração? Depois a gente transforma no chaveiro. Eu faço com uma impressora 3D. Fica susto. Vai ter. É, vai ter lá no... Na... Na positiva tem impressora 3D? A gente avende. Tem sim, Rafael. Tem sim. É o seguinte. Não, isso aí vai virar. Isso aí vai virar bonequinho de chaveiro.